A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os Estados Unidos chegaram mesmo a enviar um vaso de guerra na costa da Guiné-Bissau para vigiar um país da África Ocidental classificado como um país que estava na rota do narcotráfico. Depois daí, Nino Vieira foi perdendo a proteção do exército. Tag Manauai chegou mesmo a ordenar o desarmamento imediato de todas as milícias que serviam à guarda presidencial de Nino. Nino Vieira deixou de ter confiança nos guardas que lhe foram dados pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. A casa de Nino Vieira, na rua Angola, não tinha segurança para proteger um presidente da República. O porta-voz do Estado-Maior-General Zamorinduta deu ponto da situação garantindo que os militares vão respeitar a Constituição. O Estado-Maior-General teve um atentado de bomba, infelizmente morreu e fomos obrigados a constituir uma comissão com muita urgência, que é para não deixar o poder na rua, controlar a situação e retornar o país à normalidade. Infelizmente, nessas situações, acontecem coisas que ninguém deseja, como acabou por acontecer, não é? Houve um grupo de pessoas armadas que acabaram por dirigir-se à residência do seu presidente da República e, infelizmente, também aconteceu mais aquilo que a gente não desejaria. E, pronto, enfim, mais felizmente está tudo estancado neste momento, está tudo calmo, está controlado, não há mais, portanto, sinais nenhum de resistência e nada. Nós viemos reafirmar o governo de que nós, militares, isto não é o golpe de Estado, não é algo nenhum, simplesmente aconteceu esse atentado, relativamente ao chefe de Estado-Maior-General, na ausência, portanto, do chefe, portanto, uma comissão que está a gerir, portanto, as Forças Armadas neste momento. Infelizmente, esse incidente lastrou o caso do seu presidente da República. Viemos reafirmar ao governo a nossa posição de respeitar escrupulosamente a Constituição e respeitar as instituições democraticamente eleitas. Quem está por atrás disso? Nós estamos a investigar. Nós, da nossa parte, mas isto também, há entidades próprias do Estado vocacionadas para fazer esses inquéritos. Acredita que o grupo que detenou a bomba, que o vitimou o chefe de Estado-Maior, é o mesmo que passou a revidência? Não temos informação segura, não queremos avançar nada sobre isso. Como eu disse, há tantos peritos de matéria a trabalhar nesse sentido. O dever nosso é, efetivamente, não deixar isto alastrar mais daquilo que aconteceu. Essa é a nossa preocupação. Está sob controle da situação neste momento. A nossa preocupação foi essa, de não deixar, portanto, alastrar mais do que essas vítimas. O funeral será decidido depois pelo governo. É a entrada competente para dar. Obrigado. As primeiras declarações de Zamora Induta, porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas guineense, de 69 anos de idade, Nino Vieira, reconhecido desde a luta de libertação por comandante Nino. Foi um dos guerrilheiros mais temíveis pelo exército colonial português. Em setembro de 1973, antes da queda do fascismo em Portugal, Nino Vieira, ao lado de Luís Cabral, proclamou a independência unilateral da Guiné-Bissau. A sua história atravessa todo o período da Guiné-Bissau como nação independente. Chegou ao poder através de um golpe de Estado em 1980. Em 1996, sofreu um golpe de Estado que o afastou do poder. Oficiais, liderados por Anzumane Mané, antigo companheiro de armas, forçaram-no a abandonar o país. Só depois da morte por atentado de Anzumane Mané, em 1998, é que Nino Vieira, exilado no norte de Portugal, regressou ao seu país. Desde então, nunca a sua relação foi a melhor com o exército. A guerra civil atirou a Guiné-Bissau para os últimos lugares na lista de desenvolvimento humano. Num país que aos poucos vai sendo tomado pelo narcotráfico, Nino Vieira marcou a vida do Estado independente durante cerca de 23 anos. Apesar de ganhar as eleições presidenciais depois do seu regresso do exílio, Nino nunca voltou a ser um presidente aglutinador. A sua governação foi sempre minada pelos militares desejados em controlar os destinos do país. A comunidade internacional já reagiu aos atentados ocorridos na Guiné-Bissau. A Cplp reuniu hoje de emergência em Lisboa, sede da organização Lusófona. O Conselho de Ministros da Guiné-Bissau reuniu também sessão extraordinária e decretou sete dias de luto pela morte do presidente Nino. A reunião foi orientada pelo primeiro-ministro Carlos Gomes, vencedor das últimas eleições relativas como membro do PGC. O chefe do governo não marcou ainda a data dos funerais do presidente da República e do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tag Manawai. Outra decisão foi a de se criar uma comissão de inquérito para se apurar as condições que levaram à morte das duas figuras guineenses. Segundo o presidente do Senegal, Abdullahi Wad, a mulher do falecido presidente guineense esteve refugiada na Embaixada de Angola em Bissau, mas agora há informações de que esteja no edifício das Nações Unidas, na capital guineense. Uma fonte diplomática que pediu o anonimato refere que Nino Vieira terá recusado ir à Embaixada de Angola em Bissau. Os restos mortais do presidente Nino foram transportados já para a casa mortuária do hospital Simão Mendes, em Bissau. Legenda Adriana Zanotto